Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê E hoje estamos aí na Sassanis Creed Valhalla Bom, no último vídeo, né, eu mostrei pra vocês então o desafio dos deuses Que é um desafio de maestria, tá, que exigia um certo nível Dei a minha opinião sincera pra vocês do que eu achava, tá Sobre necessitar desse nível todo pra esse tipo de desafio Eu acho que a Ubisoft pecou bastante nessa parte, tá Acho que não era necessário chegar a esse nível pra fazer esse desafio O que acontece? Aqui, ó, é um dos santuários que foi falado no último, tá E é através da meditação de batalha que nós vamos iniciar essa missão Não tem, tá, como usar o nosso equipamento nessas missões Porque a gente ganha equipamentos de acordo pra cada missão Por exemplo, vai ter missão só de arco e flecha Missão só de lança, missão só de espada E assim por diante, beleza Esses santuários não são difíceis de achar Porque eles estão marcados no mapa, tá Então tu não precisa ficar vasculhando a mércia inteira pra achar eles Isso já é grande coisa, tá Isso facilita bastante Isso é muito bom Eu acho que se esses desafios aqui fossem lançados lá no início do jogo Seria melhor pra gente poder ter melhor domínio da jogabilidade E das armas Não em si ter mais pontuação pra Eivor Mas a gente aprenderia muito mais rápido como usar as armas tendo esse tipo de desafio no início E isso facilitaria muito a gameplay Facilitaria muito a gente entender a jogabilidade e a gente poder se adaptar melhor ao game As assassinas que tiveram tendo bastante mudanças Né, referente a sua jogabilidade Desde os auditórios até agora Né, antes ele não era RPG Agora ele virou mais uma ambientação de RPG Né, é bacana, tá Mas Eu acho que esse tipo de desafio aqui realmente Teria que ser no início do jogo Não Mais perto pro final, né Que quando a gente tá chegando quase no limite da Eivor, né O poder dela ali Pra liberar aqui, ó Nas habilidades, né Então Vocês podem ver, ó Eu já tenho bastante coisa Não tenho tudo Tá Mas eu acho que poderia ser mais no início Pô, eu tive que chegar lá no nível 221 De fazer esse tipo de missão Eu acho muito desnecessário mesmo, tá Repetindo, já fiz essas missões, tá Tô refazendo elas agora, gravando pra vocês Porque eu precisava entender bem O que que tava acontecendo Que Por quê Né E infelizmente Depois dessas missões a gente não fica com a armadura Nem com as armas Mas A gente pode comprar alguns itens, né Com a pontuação que a gente vai receber Beleza E é isso aí As informações que eu tinha pra passar pra vocês são essas Agora vamos começar então Nessas missões E se vocês tão gostando dos vídeos Não posso deixar de pedir aí Solistar pra vocês, né Se inscrevam no canal Deixem um like Acionem esse link de notificações aí Porque todo vídeo tem Todo dia tem vídeo novo, né E Isso ajuda bastante o canal, pessoal Eu preciso bastante dessa ajuda de vocês, beleza Então Se inscrevam Deixem um like Acionem esse link de notificações E por favor Compartilhem o vídeo aí com o pessoal E organizado de vocês Fechou Vou iniciar então Vou mostrar aqui pra vocês Como vocês podem ver É sempre três testes, tá Em cada local do desafio de maestria O do urso O do lobo E o do corvo Cada um um armamento diferente Tá Esse aqui O do teste do urso Se eu não tô enganado Ele vai ser de um armamento Se eu não me engano De espada De mão única Não vai ser de mão dupla Tá O do lobo e do corvo Agora eu não me recordo Mas vamos lá Vamos começar esse aqui Ah, é de martelo Tá Deixa eu pular essas partezinhas aqui Que não é necessário Ó Então nós vamos Nós vamos começar com esse equipamento Tá Todos eles tem runas Nossa arma vai ser o martelo Nosso poder vai ser o chute Tá Por que o chute? Porque nós temos que fazer isso aqui Eliminação por queda Eliminação corpo a corpo Eliminar todos os alvos Tá Então o que acontece Né Cada pontuação aqui A gente libera essas runas Que vocês podem ver De recompensas Quatro de dez É, dez e quatro Né Aqui dez e dois E só dez Tá É Eu não foquei em completar 100% Pra chegar na medalha de ouro Tá Por que? Porque eu só queria o arco Né Não queria comprar mais coisas Além do arco Então Né Agora eu também não vou focar Vou tentar fazer o limite Né Sempre Tentar chegar lá no de ouro Mas se não der por mim Também não tem problema Né Aí vai De cada um Vamos lá Tentar chegar lá no de ouro Nesses desafios aqui É sempre bom encher primeiro Tá As nossas habilidades especiais E como eu tenho que derrubar eles Vamos lá pra cima Né Pra facilitar E aí eu posso atacar E derrubar eles Opa Não vai acontecer não Boa Pronto E aí Nós derrubamos de novo Derrubamos mais um E onde Onde tá vindo Coisa sendo lançada Aí que eu não tô Ai Doeu Toma de volta aí Tio É Não vai me fazer em pedaços não Porque tu não consegue Ah Esses que estão marcados Sempre deixa pra eliminar Por último tá Porque esse Desencerra a missão Vamos ver Aqui tem gente Que não tá marcada Ai Gordinho Sai E foi Gordinho pro chão Gordinho não morreu Eita Nois Veneno Boa É Ah Esse aqui é um dos caras Ui Ai Ih Será que eu vou morrer Por veneno É isso mesmo Não porque eu vou usar isso Eu recupero o Vito Deixa eu ver Quem mais aqui Que eu posso atacar Lá E vai lá pra baixo Mais um foice Cheguei no nível que eu queria Eliminei todos os alvos Ou seja Isso foi bem ruim né Porque ainda sobrou gente Que eu poderia ter detonado Pra conseguir chegar No nível ouro Mas beleza Não era a minha intenção Chegar no ouro Tá A minha intenção Era só chegar No nível Intermediário Ali mesmo Tá Pra poder É Tá bom Mas serve Pra poder pro próximo Vamos pra seleção De teste de novo Teste do lobo Agora é de veneno Tá Ah não Ataque incendiário Onde eu só tenho O arco Pra usar Eu não tenho Armas Pra usar Eu tenho só Os punhos Então eliminação Por arco Vamos ver Eu esqueci de ler Ali O que era Pra fazer no teste Mas tranquilo Vamos ver o que acontece Quais são As solicitações Do teste Eliminações Indiretas Ou seja Eu tenho que fazer Eles morrerem Desse jeito Elimino ali E Toca fogo Pronto Uma eliminação Indireta Esses desafios Não adianta Tentar fazer rápido Tá Tem que ser Feito devagar Com calma Pra poder Tentar chegar Num bom nível Quem foi Que me mandou Morrer mesmo Eu Não to enxergando Mais ninguém Deixa eu usar Ah Pera aí Assim Agora To enxergando Eles Pronto Tá Vamos partir para cá Vai morrer lá também Deu mais uma eliminação direta Mais uma Opa Esse me acertou legal O único detalhe Daqui desse tipo de missão É que eu tenho que tomar cuidado que são muitos arqueiros É arqueiro contra arqueiro praticamente Pronto Aqui vai dois Opa Cai Pronto Deixa ele pegar fogo e vai morrer Ok E agora o próximo vai estar aonde será né Ali ó Pronto Pegar fogo lá Isso aí está pegando fogo Vai morrer também Ok Lá pegando fogo É ali não foi uma eliminação indireta Só foi ruim Onde tem mais Não estou vendo Olha lá Está pegando fogo Ih morreu Isso aí E onde tem mais deles Aqui ó Aqui embaixo Toca fogo na casinha lá Vai pegar fogo em tudo E cabum Caracas Aí não pegou fogo nele Ah pegou fogo nele sim E é isso aí Chegamos no segundo nível também como eu queria Tá Agora vamos para o último desafio do vídeo Só vocês tem que fazer esses desafios bem na calma Tá Se vocês quiserem chegar no último nível do desafio lá Vai chegar no ouro Faltou bem pouco para mim como vocês podem ver Tá Ela só tem ido Eliminando eles indiretamente Como era o seu status Teste do corvo Tem espadas Tá Assassinatos e permanecendo anonimato Se eu fizer isso E roube todos os artefatos Se eu fizer esses dois aqui Roubar todos os artefatos E eu chego no nível ouro Eu tenho o corvo para me ajudar com a distração Tá Então Bora para o último desafio Iniciar o teste Ah Eu estou com um pouquinho de torcicolo Que Final de semana foi brapo Estava Gravando para outro canal Vamos abaixar aqui Já vou usar isso aqui para ver onde eles estão Já pego isso aqui Eu também Então Aqui Vamos lá Anonimato Peguei ele Assassinato e assassinato Ó Já falei ó Permanecer no anonimato Já acabou Então Eu vou tentar de novo Opa Eu vou tentar de novo Sair Reiniciar o teste Porque eu realmente Eu quero permanecer no anonimato Eu quero tentar ganhar o ouro Tá Mas vai ser só mais essa tentativa Eu não vou fazer mais que duas tentativas não Até para o vídeo não se estender muito E não ficar chato para vocês Deixa eu baixar um pouquinho A tela aqui ó Pronto Agora tá bonito Então vamos lá Vamos de novo Agora a questão é Quem me viu Quem me vê Ele veio bem debaixo de mim Olha só Beleza Não quero Opa Era para eu ter mandado o corvo lá no outro Mas mandei no errado Então a gente faz assim ó Uma subiu Esse tipo aqui É um desafio Um dos mais demorados Que tem Vamos ver se vai dar certo Ainda estou no anonimato Eu achei que ele ia ouvir o barulho da água Esse barulho da água Tá ferrado Vamos devagar Cuidando sempre todo mundo Para não ter problema Aqui são esperto Eles botaram essa situação Para fazer barulho Mas a gente passa assim E não faz barulho nenhum Aí pega esse aqui Já arremessa o machado no outro Aí pronto Isso aí Vamos ver Tem mais alguém ali em cima Tem Olha lá Já pega esse artefato aqui Vamos passar devagarinho Para não fazer barulho Isso aí E aqui A gente causa mais um Tá Borreu E nós ainda estamos no anonimato Agora eu não sei se esse cara Está virado de frente para cá Tá Está virado de frente para cá Então vamos descer E agora aqui não tem mais ninguém O que eu vou falar para vocês Vale a pena fazer esses desafios aqui De maestria Vale para vocês conseguirem Algumas armas míticas Místicas Ou como vocês gostam de chamar Eu fiz só para conseguir o arco Eu queria um arco melhor Eu realmente estava penando Para conseguir um arco decente E aí Eu consegui O arco desse jeito Fazendo esse desafio aqui Esse cara vai ver se eu pegar ele lá Vou fazer o seguinte Vou mandar o corvo nele Isso aí Agora Eu vou pegar o lá de cima Não o de baixo Quase fiz besteira Isso Vai, 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 vai Boa Isso E chamei a atenção daquele ali Show de bola Ainda bem Está tudo dando certo Até agora Está faltando quem mais ali Está faltando aquele lá de cima Aquele ali E eu acho que é só Torcer para que eu não faça besteira Ali tem mais cara Vamos passar por ali devagarinho Isso aí Cadê o outro? Está lá Ele está virado para cá Não sei Mas vou mandar o corvo Para atrapalhar Eu não consegui identificar Se ele está virado para cá Olha para lá Está virado para cá Ele vai subir E se ele subir Eu vou me dar bem Vai subir Mentira Bá Perdi De matar De fazer um assassinato Só porque ele se matou Não creio Bá Eu acho que agora Não vou completar o ouro Só por causa desse bug do jogo Ué Mas está faltando mais gente Aonde que eu não estou localizando Ah, está faltando alguma coisa lá Ah, lá dentro Ah Não estava lembrado Dessa partezinha aqui de dentro não Passar devagarinho Passar devagarinho E catabum E catabum É isso aí É isso aí Compridos É, eu não consegui o ouro Só porque aquele cara Se suicidou Só por causa disso Senão eu teria conseguido o ouro Tá Esse desafio de maestria Vai ficando por aqui No próximo episódio Vai ter mais três desafios de maestria Beleza Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu por ter assistido até o final Muito obrigado mesmo Isso ajuda bastante o canal também E até a próxima E até a próxima